O trânsito mata, mas existe um assassino ainda mais virulento, a solto em São Paulo, a poluição. Uma pesquisa da USP nos revela que somente em 2011, partículas lançadas na atmosfera, principalmente por veículos a motor, ceifaram 4.655 vidas, 12 pessoas por dia, três vezes mais do que as mortes no trânsito naquele ano. As motos são proporcionalmente as campeãs de emissão de poluentes. Somente os 220 mil motoboys de São Paulo emitem 660 mil toneladas de CO2 por ano. Substituir as motos por bicicletas faz parte da solução. Hoje em São Paulo, cerca de 20 a 30 mil entregas diárias são feitas em bicicletas por 2 mil ciclistas, sendo que 200 destes são bike-curriers. Aline é professora de fotografia e optou por ser bike-currier nessa época de crise, por aliar o prazer de pedalar a ganho financeiro. Você conhece gente, você passa por situações onde você tem que ficar mais atento, você está ali fazendo exercício diário de aprendizado, para você aprender a conviver com as pessoas. Em trajetos curtos de até 5 quilômetros, o ciclista é sempre mais rápido, mas as distâncias não são impedimento para quem pedala. Com essa entrega, nós deixamos de emitir meio quilo de CO2 na atmosfera. Para cada motoboy que a gente consegue substituir, deixa de ser emitido na cidade cerca de 3 toneladas de CO2 por ano. É uma economia brutal. Para o empresário, o custo financeiro prevalece sobre o custo ambiental. Pesquisamos durante muito tempo, não foi uma decisão fácil, negociei, 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 consegui chegar a um preço competitivo e mudamos. Hoje ainda, eu não sei se fecha a conta matematicamente, mas o processo é esse e daqui a pouco ele vai começar a fechar. Gradativamente, as empresas alinhadas a práticas ambientalmente corretas agregam valor à sua marca. Pelo menos a gente dorme mais aliviado, sabendo que a gente está ajudando de uma pequena forma essa cidade.